Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira aula. Então, hoje a gente vai falar de teoria atômico-molecular, já veio a unidade de massa atômica, vamos ver o que é mol, alguns conceitos que para alguns de vocês já conhecem, outros vai ser a primeira vez. A dinâmica da aula, como vocês vão ver, vão ser essas videoaulas renovadas, vocês têm tempo de pausar o vídeo, de voltar se tiver dúvida e uma vez por semana a gente tem um encontro para conversar, tirar dúvidas e avançar aí no curso. Então, vamos lá. Primeira aula, teoria atômico-molecular, essa aula vai ser dividida entre uma introdução teórica, em geral, alguns conceitos importantes, seguido pelo conceito de unidade de massa atômica e, por fim, conceito de unidade de matéria. Certo? Então, para começar essa introdução, eu queria perguntar para vocês quais são as grandezas do Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem o SI, Sistema Internacional de Unidades, e ele é definido por sete grandezas. Então, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, destaque para essa aqui, porque a gente vai falar principalmente dela, e por fim, intensidade luminosa. O Sistema Internacional de Medidas, ele vai definir algumas unidades e todas as grandezas físicas conseguem ser representadas por uma dessas grandezas ou por uma variante delas. Então, por exemplo, se a gente quer falar de área, a gente é a grandeza de comprimento ao quadrado. Se a gente pegar a grandeza de comprimento e dividir pela grandeza de tempo, a gente tem velocidade e por aí vai. Então, com essas sete grandezas, a gente consegue medir tudo na física. Pause o vídeo aí, pessoal, e tentem responder qual a unidade de cada uma dessas, né? Eu acho que a maior parte vocês sabem, alguns talvez não. Então, pensem na unidade e no símbolo. Então, por exemplo, comprimento, unidade vai ser metro, símbolo, N. Então, pausa o vídeo, faz esse exercício. Eu vou dar três segundinhos aqui e vou passar o slide. Então, pronto, pessoal. Tá aí. Imagina que vocês devem ter acertado essas primeiras aqui. Então, metro, quilograma, segundo. Corrente elétrica medida em amperes. Esse E vem do francês. Então, é pronunciado como nosso E com acento aqui, nesse sentido. Então, amperes que fala. Temperatura, pessoal, é muito importante, a gente vai ver mais pra frente. Ela é sempre medida em Kelvin, né? Não em grau Celsius, nem em Fahrenheit. Sempre que a gente for fazer conta com temperatura, tem que ser Kelvin. Por quê? Porque é uma escala absoluta. A gente vai revisitar isso um pouquinho pra frente. E mol é a unidade que mede quantidade de matéria. A gente vai ver bastante mol no nosso curso. E, por fim, a gente tem a candela pra medir intensidade luminosa, né? Vamos ver detalhes um pouco dessas unidades. Então, aqui, como eu estava falando, são essas unidades básicas, entre quilograma, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela. E qual a história de cada um, né? Então, a unidade de comprimento é o metro. Ele é definido, e essas definições, pessoal, não se preocupem, vocês não precisam saber. Eu tô colocando aqui mais como uma curiosidade, né? E pra lembrar também que são arbitrários, né? A unidade de comprimento poderia ser definida como qualquer coisa, né? O pé de um rei, o braço. E aqui, o metro, ele é definido, então, como comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo. Durante o intervalo de tempo, né? De 1 sobre 299 mil segundos. O que a gente mede no comprimento, então? A gente vai medir distâncias, né? Então, a distância da minha casa até o cursinho são 2 quilômetros, né? Ou seja, 2 mil metros. Área, aí a gente vai medir em metros quadrados, tá? Casas, 5 metros quadrados, 6 metros quadrados, 60. Volume, você vai falar de volume uma caixa d'água, que vai falar de 1 metro cúbico, né? Então, acho que vocês estão familiarizados. Vamos seguir o quilograma. Então, o que é um quilograma? Um quilograma, na verdade, ele é a massa do protótipo do quilograma, que tá aqui. Então, o protótipo do quilograma, na verdade, é um cilindro de mais ou menos 39 centímetros de diâmetro e 39 de altura, feito de uma linha de 90% de tortina e 10% de irídio. A massa desse objeto, desse cilindro, é definido como um quilograma, né? De novo, é arbitrário, poderia ser qualquer coisa. E até um assunto interessante na... É que na Idade Média, as unidades de peso mudavam, né? Então, você ia pra uma cidade, a unidade é essa pedra aqui. Se você fosse pra uma outra, mudava. A densidade, a gente vai considerar como sendo, então, a massa em quilogramas, né? A grandeza é dividida pelo metro cubo. Então, só pra mostrar a relação entre as grandezas, né? Entre a grandeza de massa e a grandeza de comprimento, né? Aqui, no caso, de volume, comprimento ao cubo. Então, é isso. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem a grandeza de tempo, que é o segundo, né? De novo, é arbitrário. No caso do segundo, a definição, né? Duração de 9 bilhões de períodos da radiação correspondente à transição. Entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de cérebro. Ufa! Fernando, eu preciso guardar tudo isso? Não. Fiquei tranquilos. Nem eu vou estimular pra cobrar isso de vocês. Só tô querendo mostrar que são algumas definições, né? E são arbitrárias. E mudam com o tempo, né? O segundo já foi definido, por exemplo, como o tempo de translação. É o tempo completo de um pêndulo, de um metro. Então, o tempo de fazer toda uma radiação completa. Era o segundo. Mas, enfim, isso vai mudando. Eles vão refinando o conceito. Mas o importante é que, então, o segundo é a unidade do sistema de interação de tempo. Se a gente quiser medir velocidade, a gente vai pegar metros, que é a unidade de comprimento, prosseguindo, se a unidade é a unidade de comprimento, e por aí vai. Seguindo aqui, pessoal, então, a corrente elétrica é da linha amperes, né? A pronunciação aqui do E, como se fosse o E, né? Dessa maneira, ele é definido como a intensidade de uma corrente elétrica constante, que vai produzir uma força atrativa de 2 vezes 10, menos 7 newton por metro de comprimento entre dois fios condutores paralelos, retidos em líneos, de comprimento infinito, de sessões circulares e presídios, colocados a um metro de distância entre si, num espaço livre. Enfim, de novo, pessoal, uma definição super complicada que vocês não precisam saber, mas o que vocês precisam saber é que a corrente elétrica é medida em amperes. Então, é isso, né? Um ampere vai ser a corrente necessária para produzir uma força de 2 a 10 a menos 7 newton por metro de fio, enfim, é isso. Seguindo aqui, então, nossas instâncias de medida, pessoal, a gente tem a grandeza temperatura, é verdade, Kelvin, né? Kelvin é definida de uma fração de 1 sobre 233,16, a temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Vamos entender melhor o que é isso. Então, ponto triplo, pessoal, é o ponto onde, mudando temperatura ou pressão, você muda o estado, né? Então, esse aqui é o ponto triplo da água, que eu estou apontando aqui. Se você, na mesma pressão, diminui a temperatura, você vai para o estado sólido. Se você aumenta a temperatura na mesma pressão, você vai para o vapor. Se você, na mesma temperatura, aumenta a pressão, vai para sólido, se diminui, vai para o vapor. E se você aumenta a temperatura e a pressão, você vai para o estado líquido. Então, esse aqui é o ponto triplo. Nesse ponto, pessoal, é muito interessante, porque exatamente nesse ponto, a água está ao mesmo tempo sólido, líquido e vapor. Então, é isso. Ela pode subir no mar, pode vaporizar e pode infundir. Como eu falei para vocês anteriormente, grau Celsius, graus Fahrenheit, não é uma escala absoluta. Então, vocês vão ver isso em física, em mais detalhes, mas eu já posso adiantar para vocês que temperatura é o estado de agitação das partículas. Então, quando a gente fala de temperatura do mar, faz 30 graus de São Paulo, a gente está falando da agitação das moléculas de água. A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente, quando a gente vai falar de gases. Mas imagina o seguinte, cada uma das minhas, dos meus pulsos aqui, das minhas mãos, são uma molécula. Se tem uma molécula aqui, outra molécula aqui, elas são agitadas. Quanto mais elas se agitarem, é porque é maior a temperatura, e quanto menos elas se agitarem, é menor a temperatura. É basicamente isso o princípio. Então, quando a gente fala de zero Kelvin, a gente está falando que essas duas moléculas estão paradas. Quando a gente fala de zero Celsius, zero Fahrenheit, elas têm uma agitação. Por isso, que não são escalas absolutas. O Kelvin sim, porque zero Kelvin significa parar. E quanto maior, mais maior a agitação. Para os exercícios, então, pessoal, a gente vai sempre, 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 está destacado aqui, usar temperatura em Kelvin. Como é que transforma de um para o outro? É muito simples. Para chegar em Kelvin, você vai pegar a temperatura em Celsius e acrescentar 273. Pessoal, o correto seria 273,15, 16. Só que, para efeitos de vestibular, 273 é mais do que suficiente. Geralmente, vocês vão ver nas provas, eles vão dar, por exemplo, uma temperatura de 27 graus Celsius. Por que 27, não 25? Porque é fácil. 27 mais 273 é 300 Kelvin. Zero Celsius é 233 Kelvin. Aí, já vai ter um pouquinho mais para a frente, né? Como transformar de um para o outro e tal. Mas, o que vocês precisam guardar desde já, falou temperatura, sempre Kelvin. E os vestibulares vão tentar assegnear vocês. Eles vão falar em Celsius, vão falar em Fahrenheit. Nunca, nunca, nunca coloquem em Celsius. Sempre Kelvin, pessoal. Acho que a Melissa é importante para a gente já nesse nível, nesse estado aqui que a gente está. Vamos agora para a Candela. A Candela, então, é uma unidade de intensidade luminosa. E ela é definida, então, como a intensidade luminosa de uma fonte que emite, numa dada direção, uma radiação monocromática numa frequência de 540 vezes 10 a 12 hertz, como a intensidade de 1 sobre 16 é 83 watts por esferorradianos. Esferorradianos. Para entender um pouco melhor isso, pessoal, vocês vão ver de novo em Física. Mas, a luz, ela é uma onda eletromagnética. Existem outras ondas eletromagnéticas, né? Então, aqui, onde está vendo visível, a gente está falando da luz. Então, aqui a gente vê as cores, né? Do vermelho até o violeta. Se a gente aumenta a energia das ondas, né? E a gente vai fazer isso diminuindo, aumentando a frequência, né? Diminuindo a largura da onda, a gente vai ter ondas mais energéticas, como o ultravioleta, aumentando ainda mais. Então, diminuindo o comprimento de onda. É isso, pessoal. A largura também é comprimento. Agora, pessoal, vamos para a unidade de intensidade luminosa. É a candela. Então, nesse caso, a candela é definida como a intensidade luminosa de uma fonte emitindo, numa direção, radiação monocromática, numa frequência de 540 vezes 10 a 12 hertz, com uma intensidade de 1 sobre 683 watts. por esfero-radianos. Outra definição extremamente complexa, mas vamos entender um pouquinho melhor ela aqui. Então, quando a gente fala de frequência de onda, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. E tem várias ondas eletromagnéticas, a luz é uma delas. Então, a luz está nesse espectro aqui do visível, do vermelho até o unidais. E aqui a gente vê a frequência, né? Então, a luz vai estar entre 10 a 13 e a 10 a 15 hertz. E essa frequência, ela tem relação ao comprimento de onda. Na verdade, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, basicamente, a luz visível, ela vai ter um comprimento de onda de mais ou menos 0,5 vezes 10 a menos 6 metros, que é o mesmo comprimento dos protozoários. Então, imagina que a luz é uma onda eletromagnética, ela varia com um certo comprimento. O comprimento é esse ponto até esse ponto aqui, esse aqui é o comprimento da onda. E esse comprimento, no caso da luz, é proporcional ao tamanho do protozoário. Conforme a gente diminui o comprimento, ou seja, aumenta a frequência, a gente vai tendo ondas eletromagnéticas mais energéticas. Por exemplo, ultravioleta, mais energético é dos raios-x e mais ainda os raios-gama. O problema é que quanto mais energético, maior a chance dessa radiação arrancar um elétron das células, das moléculas, e isso é o que a gente vai chamar de radiação ionizante. Então, a partir do ultravioleta, a radiação tem tanta energia, porque aumentando a frequência ou diminuindo o comprimento, a gente aumenta energia também. Só não vê isso em física, pessoal. Aqui é só uma introdução, fiquei tranquilos. Vocês não precisam saber disso agora. Mas, para quem já ouviu falar, ou para quem se interessa, eu acho que é um conceito que vai ser protege o vestibular, mas vocês vão ver de novo em física, então não se preocupe. Mas aqui a ideia, pessoal, é que a partir do ultravioleta, a radiação passa a ser ionizante. É por isso que a gente vai usar filtro solar contra a ultravioleta. Por quê? A radiação ionizante vai arrancar elétrons das nossas células, das nossas células de pele. Vai muitas vezes causar dano celular. Então, a gente vai ter uma maior reprodução das células da pele. E essa nova produção, justamente para substituir as células foram mortas pela radiação ionizante, aumenta a chance de câncer de pele. Toda vez que a gente tem uma produção de células, tem um risco de uma mutação. Tem um risco de um câncer. Se a gente acelera isso, então se expondo ao sol ou fumando, a gente aumenta o risco de câncer. O cigarro também vai matar as nossas células pulmonais. Então, o corpo tem que produzir mais, isso deve ser produzido mais e tem uma chance de mutação de um câncer. Então, por isso que é importante sempre usar protetor solar contra os saios ultravioleta. Um outro tópico interessante é que, na Terra, tirando lugares especiais, como o Chevrolet, rádio, lugares de desastres atômicos, aproveite das nossas vidas, o lugar onde a gente vai receber mais radiação ionizante é dentro de um avião. Porque a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, ela absorve grande parte dos raios ultravioleta, principalmente os mais energéticos. Alguns ainda passam, né? Mas, no avião, como a gente está em alta altitude, tem menos atmosfera. Então, a gente recebe mais radiação ionizante. Bom, já vimos essas ondas mais energéticas. Indo para as meras energéticas, a gente vai ter o infravermelho. Infravermelho é do comprimento de uma ponta de agulha. E todos nós emitimos infravermelho. Infravermelho, ele é o que alguns animais conseguem enxergar. Porque todos emitimos. Na temperatura do nosso corpo, 36 graus, a gente emite raios infravermelho. E não tem problema. Não é radiação ionizante, não faz mal. Ela esquenta. É o que, na verdade, esquenta. Se tocar em outra pessoa, você sente o calor, você não sai os infravermelhos. Então, que estão sendo emitidos. Ainda, menos energéticos, temos micro-ondas. Já no comprimento de borboletas. Micro-ondas não fazem mal. A gente vai usar para agitar moléculas de água. E a gente vai usar os moléculas de água que vai esquentar o entorno e é preciso usar para as comidas. Depois, a gente tem as ondas de rádio. E uma coisa interessante, pessoal, é que a atmosfera da Terra, ela bloqueia micro-ondas, ela bloqueia a reação ionizante, exceto ultravioleta, alguns ultravioletas, né? Ela deixa passar luz visível, deixa passar um pouco, bastante, na verdade, do infravermelho próximo e deixa passar ondas de rádio também. Por isso que, muitas vezes, quando a gente fala de comunicação com possíveis alienígenas, extraterrestres, o sinal que eles poderiam mandar para a gente são as ondas de rádio. Micro-ondas, a gente não receberia. E as ondas de rádio são ondas já com comprimentos também de edifícios. Então, muito grandes, sem energia suficiente para nos causar nenhum dano. Então, isso. Isso para dizer que a candela, então, eles vão pegar uma frequência específica, né? 540 vezes 10 a 12, então, que vai estar mais ou menos aqui. E vão ver quanto dessa... Quanto dessa radiação é recebida em nível de potência. Então, aqui eles estão falando em watts, watts é a unidade de potência. E... Então, é isso. A gente vai ver em relação a potência. Quanto maior a potência é recebida, quer dizer que mais da radiação nesse nível a gente está recebendo. Então, mais luminoso é a fonte. Por fim, pessoal, a nossa última unidade do sistema internacional é a unidade de quantidade de matéria. É o mol, que é extremamente importante, onde a gente vai se concentrando. O mol, a definição de mol foi mudada, ainda bem, porque agora é uma discussão muito mais simples, entendimento, como da 2019, pelo IUPAC. IUPAC, que é a Unidade Internacional de Química Pura e Aplicada. E eles vão definir mol como 6 vezes 10, 23 entidades elementares. Então, o mol é o que a gente vai chamar de dúzia química. Então, quando a gente fala de uma dúzia, você vai na padaria, você vai de uma dúzia de ovos, meia dúzia de pão francês, uma dúzia de pães. Você está falando de 12. 12 é de 12. Então, aqui a gente vai ter 12 ovos. Quando a gente fala de mol, a gente também está falando de uma quantidade. Que quantidade? 6 vezes 10, 23. O número exato é esse aqui. 6,022, 140, 76. Mas, para efeitos também de vestibulares, 6 vezes 10, 23 é mais do que o suficiente. Agora, pessoal, só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza de 6 vezes 10, 23. Tem mais ou menos 10, 23 estrelas no universo. Tem mais ou menos 10 a 18 grãos de areia no mundo. Ou seja, quando a gente está falando de um mol de elementos, a gente está falando de mais do que todos os grãos de areia existentes no nosso planeta. Então, é um número muito, 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 muito grande. Agora, é interessante, porque ele vai ser muito útil quando a gente está falando de átomos, de moléculas. Então, apesar de um mol ser muito mais do que os grãos de areia no mundo, quando a gente virar para um único grão de areia, ele tem mais ou menos 10 a 23 átomos. Então, em um só grão de areia, o mol já faz sentido. Então, é isso. Não faz sentido você ir para a pandemia e pedir um mol de ovos. Você poderia? Poderia. Mas é uma quantidade tão astronômica, tão enorme, que é impossível alguém ter um mol de ovos. Mas a gente pode falar um mol de átomos. Num grande areia, a gente pode falar de um mol de estrelas. Então, vai ser a unidade, é a unidade oficial de quantidade de matéria, e vai ser usada na química muito, 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 para justamente quantificar substâncias, entidades elementares. Pode ser moler, pode ser substâncias iônicas. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, se guardem que, então, um mol é ser 10 a 23 entidades elementares. Pode ser qualquer coisa. Pode ser ovos, pode ser galinhas, pode ser átomos, pode ser moléculas. Pronto, pessoal. Aqui na nossa introdução ainda, vamos ver um pouco a conversão de unidades. Então, eu quero que vocês percebam que esse prefixo aqui, ele indica um valor. Então, quando a gente fala de um metro, a gente está falando de uma unidade de comprimento, um metro, de referência anterior. Quando a gente vai para um quilômetro, esse K, ele está representando 10 a terceira. Então, um quilômetro, na verdade, são mil metros, não é o 10 a terceira metros. Ah, Fernando, e um centímetro? Um centímetro, esse prefixo C, quer dizer 10 a menos 2. Ou seja, um centímetro é 0,01 metros. Lembrando, pessoal, que 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 10 a segunda, ou seja, a mesma coisa que dividir por 100. Um milímetro vai ser 10 a menos 3 metros, ou seja, 0,001 metros. Um micrômetro, micro, vai ser 10 a menos 6. E um nano, 10 a menos 9. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente vai estar falando de componentes da ordem de 10 a menos 9 metros. Agora, uma comparação que vocês estão talvez mais familiarizados é de minutos. Então, unidade do Sistema Internacional de tempos, segundos. Só que a gente também usa minutos. Um minuto, 60 segundos. Uma hora, 360 segundos. Um dia, 86 mil segundos. Em um ano, 31 milhões de segundos. Então, a gente aceita algumas outras unidades que não são do Sistema Internacional, mas são aceitas. Então, quilômetro, por quê? Porque quando a gente fala de uma distância de uma estrada, a gente vai falar... A gente poderia, mas fica complicado. Falar que são 200 mil metros. É uma senhora de falar 200 quilômetros. Então, a gente vai usar esses prefixos aqui. Aqui, para dar um exemplo, se a gente quiser saber um quilômetro, a gente sabe que Siká quer dizer mil. Então, vai ser 1 vezes 10 do terceiro, ou seja, mil metros. Ah, e se a gente quiser transformar de quilômetro para milímetro, esse Mzinho é 10 a menos 3. Então, a gente vai ter que colocar 10 a sexta aqui, para aqui, multiplicando por 10 a menos 3, de 10 ao terceiro. Enfim, A ideia é que sempre a gente vai... Se a gente está indo de quilômetro para metro, a gente vai multiplicar por mil. Se a gente está indo de metro para milímetro, a gente vai multiplicar por mil de novo. Uma outra maneira de fazer isso, pessoal, é de, vamos dizer, transformar 30 quilômetros para metros. Vocês vão colocar uma fração. Aqui na parte de cima, vocês vão colocar a unidade que vocês querem chegar, no nosso caso, um metro. Embaixo, vocês vão colocar a unidade que vocês querem converter, um quilômetro. E você vê a relação entre eles. Então, um quilômetro, mil metros. Se a gente multiplicar, então, esse lado aqui por esse, a gente vai ter o cancelamento de quilômetro por quilômetro, e a unidade vai ser só o metro. Então, 30 quilômetros vai ser igual a 30 mil metros. Como vocês preferirem, pessoal? Fazendo a fração, ou trocando K por 10³. Isso é com vocês. Treinem, façam exercícios, e veem o que é melhor. Mas é muito importante. Acho que isso aqui, o que a gente viu até agora, é a base, porque vai vir para frente. Então, é muito importante vocês entenderem o que é o mol, o que é o sistema internacional de unidades, a importância de usar Kelvin na temperatura, e como converter de uma unidade para outra. É um erro constante que vocês têm de errar nas unidades, de errar nas conversões, de errar no valor da temperatura. Então, vamos concentrar nisso. Treinem muito, porque é um erro bom. e vocês conseguem... É facilmente evitável. Então, é questão de treino. Pronto, pessoal. Agora vamos para a unidade de massa atômica. Nesse caso, a gente está falando de um valor de massa que não está no sistema internacional, mas que vai ser muito usado na química, principalmente na... Quando a gente vai comparar massas e quantidades de matéria, em mols. E vocês vão entender um pouco mais para frente porque que era muito prático. Mas, basicamente, uma unidade de massa atômica corresponde à definição, né? é 1 em 12 avos da massa do exótipo 12 do átomo de carbono. Essa definição já mudou com o tempo. Ela não é tão arbitrária assim. Por que 1 em 12 avos da massa do exótipo 12 de carbono? Isso vai acontecer porque... Primeiro, pessoal. Onde está localizada a massa de um átomo? Então, pause o vídeo aí. Tente responder. Eu vou, daqui a pouco, dar a resposta. Então, pronto. Está aí a resposta. A ideia, né? A gente tem o nosso átomo aqui na direita. Os elétrons têm massa desprezível. Então, a gente pode considerar a massa dos elétrons nula. E a massa de um átomo vai estar concentrada no seu núcleo, em prótons e nêutrons. Esses dois, eles têm a mesma massa. Então, no caso do carbono 12, ou seja, quando a gente fala de carbono 12, a gente está falando que o número de massa dele, ou seja, a soma de prótons e nêutrons é igual a 12. Se ele tem 12 de número de massa, ou seja, 6 prótons e 6 nêutrons, e a gente está falando de 1 12 avos da massa, a gente está falando da massa de um próton, ou da massa de um nêutron, porque elas são iguais. e isso, no sistema internacional, vai ser 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou a gente pode transformar em quilogramas também, vai ser 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. O principal aqui, pessoal, para você guardar, não é esse valor aqui. O principal é entender que a unidade de massa atômica é a massa de um próton e a massa de um nêutron. E por que isso é importante? Porque vai ser muito mais fácil, então, medir a massa de um átomo, porque basta saber o número de massa dele. Se a gente está falando de carbono 12, a massa atômica vai ser 12. Se a gente está falando de carbono 14, que é os objetos que é a datação, por exemplo, a massa dele vai ser 14. Então, é muito simples, muito mais simples do que ficar usando a unidade no sistema internacional. Então, quando a gente está falando de massa de átomos, de moléculas, a gente vai falar em unidades de massa atômica, que é a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Vamos entender isso melhor. Então, como é a massa de um átomo? A gente claramente não consegue medir a massa de um átomo em uma balança. Por quê? Porque é muito, muito leve. Então, a gente vai medir massa de átomo a partir de um equipamento chamado espectrômetro de massa. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, a gente pode falar durante a nossa conversa como funciona o espectrômetro de massa. Mas, basicamente, ele vai aplicar um campo eletromagnético e tem uma relação entre a carga de um íon e a massa dele. Ele vai organizar primeiro o átomo e aí, onde cai depende da relação da carga e da massa. Enfim, pessoal, isso é só uma curiosidade. Mas, a ideia, como eu falei no slide anterior, é que a massa de um átomo é igual ao número de massa. Então, hidrogênio 4 vai ser, vai ter 4 unidades de massa atômica. Aqui, pessoal, não existe hidrogênio 4, provavelmente eu quis dizer o hélio, hélio 4. Lembrando que esse número aqui de cima é o número de massa, então é a soma de prótons com nêutrons. Quando a gente está falando do cálcio, 40, ele vai ter 40 unidades de massa atômica. Carbano 12, 12 unidades de massa atômica como a gente viu anteriormente. Então, aqui só para relembrar a anotação, o número de massa vai estar aqui em cima, é a soma de prótons e nêutrons, e o número atômico, também precisado pela letra Z, são só os prótons. Então, o boro 11, ele tem 5 prótons, e a gente sabe que tem 5 porque é boro. O boro é definido, o número de prótons define qual é o elemento. Então, o boro é sempre 5 prótons. E se tem 11 como número de massa, é porque tem 6 nêutrons. Vocês vão ver isso numa outra frente de química também, mas é importante que vocês entendam esse esquema aqui. Então, se tiverem dúvida também, mandem para mim. Antes, a gente está falando da massa de um átomo. Aqui, a gente vai falar da massa de um elemento. E qual que é a diferença? A massa de um elemento vai ser a média poderada da massa dos isótopos. O que é um isótopo? Isótopo, iso, dentro do grego, mesmo. o p vem de prótons. Então, isótopos é o mesmo número de prótons. Na verdade, não sei se o p vem de prótons, do grego, mas eu sei que ajuda a guardar. Porque isótonos, o n vem de nêutrons. E isótopos, a gente está falando de mesmo número de prótons. Não sei se, de fato, em grego é assim, mas funciona para vocês guardarem. Então, isótopo, pessoal, como eu falei, são átomos do mesmo elemento, ou seja, mesmo número de prótons, mas com número de massa diferente. Exemplo, boro 11 e boro 5. Ambos são do mesmo elemento, tem 5 prótons, todos são bóros. Só que um tem 6 nêutrons, o outro tem 5 nêutrons. Na natureza, pessoal, se você fizer pesquisa, então, você vai colocar um espectrômetro de massa, você vai pegar a massa de boro no Brasil, na Colômbia, na Bélgica, e você vai ver qual que é a distribuição. E aí, a partir dessas pesquisas, você vai ver que 80% do boro presente no mundo é boro 11 e 20% é boro 10. Então, é dessa maneira que o boro está distribuído. Quando a gente vai falar da massa do elemento boro, a gente vai fazer, então, a média ponderada da massa dos isótopos. O que é a média ponderada? A gente vai ponderar em relação à abundância na natureza. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a massa de um dos isótopos, do isótopo 11, então, a massa é 11, unidade de massa atômica, multiplicar pela abundância, 80. Vamos somar a massa do segundo isótopo, isótopo 10, vezes a frequência dele, que é 20. dividir isso por 100%. Então, aqui a gente tem a massa do elemento boro como sendo 10,8. Percebam que ela é mais próxima do elemento mais abundante. O 10,8 é próximo de 11, justamente porque esse isótopo tem uma abundância muito maior. Vamos fazer uma relação agora entre a massa de elemento e ela tudo é nem. Por quê? porque nós fizemos isso que vocês sabem calcular. Vocês calcularam no ano passado, quem fez o Enem, acho que é uma maioria de vocês. A média de Enem é uma média ponderada também, ponderada em relação ao peso. No nosso caso, no caso da massa de elemento, ele vai ponderar em relação à abundância. No caso de vocês, você vai ponderar em relação ao peso. Então, vamos ver que você tirou 700 em redação, o peso da redução é 3. Então, você vai colocar 700 vezes 3, mais a nota de 6 da natureza, 800, vezes o peso dela, 1, e por aí vai, 600 vezes 3, 550 vezes 2, dividida por quê? Pela soma dos pesos. Então, dividido por 3, mais 1, mais 3, mais 2, mais 1. Nesse caso, a soma é 10. Então, aí você vai ter uma média ponderada de 630. A mesma coisa com os átomos, que a gente viu aqui anteriormente. Você vai pegar a massa de cada isótopo, multiplicar pela abundância dele, dividir pela soma das abundâncias, que é no caso esse 100%. Segunda maneira que dá o mesmo resultado é fazer em relação à porcentagem. Então, aqui o peso é 3 e a soma dos pesos é 10. Então, 3 representa 30%. Então, você vai fazer 700, que é a nota da relação, vezes o peso dela em porcentagem, que é 30%, dividido pelo total, que é 100%. Então, se assemelha muito a esse cálculo aqui, o cálculo da massa de um elemento, massa elementar. Aqui, pessoal, eu deixo um link para vocês, se quiserem dar uma olhada, dar uma brincada, para uma simulação. Então, aqui você consegue ver a mistura de isótopos naturais desses elementos aqui. Então, por exemplo, para o magnésio, a gente tem 78, quase 79% de magnésio 24, 10% de magnésio 25 e 11% de magnésio 26. Então, essa distribuição aqui é encontrada na natureza. Em roxo, o magnésio 24, em vermelho, magnésio 26 e em verde, magnésio 25. Nessa simulação, vocês podem brincar. Então, vocês podem vir aqui, fazer a minha mistura de isótopos, colocar, ver a composição, de acordo com a composição, vai calcular a massa tônica média, que é a massa elementar. E a ideia é que ela sempre vai ser mais próxima dos isótopos mais presentes. Então, aqui os isótopos mais presentes, magnésio 24, vai estar mais próximo aqui do 24. A FET Colorado, na Universidade de Colorado, fazem várias simulações muito legais. Então, a gente vai usar bastante o nosso curso, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, vale muito a pena. Talvez aqui, pessoal, vocês precisam ver só se o link vai estar em português. Eu tentei colocar em português, mas chequem-se, não deve ter um jeito de mudar, entrar no site brasileiro, na isótopos e a massa atômica, vocês vão achar. Então, brinquem lá, acho que vai ajudar a fixar essa ideia de massa de um elemento. E agora, se vocês olharem na tabela periódica, o que ele vai chamar aqui de peso atômico, é, na verdade, a massa de um elemento. É a massa do elemento. Então, se a gente vier para o boro aqui, olha só, 10,8. Isso, pessoal, é uma média. Então, não quer dizer que tem um boro com o número de massa 10,8. Não tem. Não tem nenhum boro com 10,8 de massa atômica. O que tem são boro de 10 e boro de 11. A maior parte dos boro são 11. Em média, eles estão 10,8. É que nem assim. Tem famílias com dois filhos, famílias com três filhos. A média é 2,3 filhos por família. Quer dizer que uma família tem dois filhos e um terço? Não. É uma média. Então, quer dizer que tem algumas famílias com dois, alguns filhos com três, em média, que tem 2,3. Mesma coisa aqui. Então, boro vai ter boro com 10, boro com 11 unidades de massa atômica. Em média, 10,8. Carbono vai ser 12, nitrogênio 14, por aí vai. Alguns exercícios não vão dar a massa do elemento. É o que eu estou escrevendo aqui. Esses exercícios, por exemplo, os exercícios da Unesp, eles vêm com uma tabela periódica no final da prova. Então, se ele te fala, é um exercício que você precisa saber a massa de um átomo, a massa de um elemento, e ele não te dá, certamente é porque é para você ir na tabela e procurar. Então, por exemplo, se você vai ver na tabela, vai ver aqui a magnésio 24,3. Você vai usar esse valor como massa do elemento magnésio. Bom, pessoal, vimos então a massa de um átomo, vimos a massa de um elemento, e qual que é a massa de uma substância? A substância pode ser uma molécula, pode ser uma substância iônica, na verdade, um conjunto de átomos. Então, nesse caso, é muito simples, a gente vai somar as massas atômicas dos elementos presentes na molécula. Então, por exemplo, a K2, isso é 4, aí a gente vai ter, se a gente olhar na tabela aqui, hidrogênio é 1, aproximadamente, né, pessoal? O hidrogênio vai ser 1, então a gente tem 1, uma unidade de massa atômica para o hidrogênio, vezes o número de hidrogênio, a gente tem 2 hidrogênios, mais 1 enxofre, vezes a massa do elemento enxofre, que aqui na tabela vai ser 32, né, vezes 32, mais 4 vezes, porque tem 4 átomos de oxigênio no ácido sulfúrico, né, vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16, como a gente pode ver aqui, 15,9999, ou seja, o ácido sulfúrico vai ter uma massa de 98 unidades de massa atômica, e o carbonato de cálcio, mesma lógica, né, tem 1 cálcio, cada cálcio 40, 1 carbono, cada carbono 12, 3 oxigênios, 4 oxigênio 16, dando então 100 unidades de massa atômica. Bom, pessoal, primeira aula é isso, eu acho que é uma aula mais tranquila, espero que vocês tenham entendido, não se preocupa com as definições das unidades do sistema internacional, vocês precisam guardar temperatura sempre em Kelvin, guardar o que que é, qual que é a definição de mol, como se calcula a massa de um átomo, como se calcula a massa de um elemento e a massa de uma substância. E eu acho que isso é o principal, nessa aula não tem muitos exercícios, né, então, vocês vão fazer o exercício revisando o número 1 e os exercícios propostos o número 1 a 3, né, 1, 2, 3 e o 7. Então, acho que eu já comecei com vocês, mas a gente usa a postila do poliedro, então, quando eu falo, aqui é a postila 1, revisando, é em relação ao tema que eu dou, da aula, né, então, teoria atômica molecular. Então, se eu for fazer o revisando da teoria atômica molecular, sempre vai ser nesse esquema. Alguns de vocês talvez reconhecem, isso aqui é uma playlist de Lofi brasileiro, eu recomendo para vocês estarem estudando, vocês podem procurar no YouTube Lofi Brasil e, enfim, eu adoro estudar ouvindo a playlist, me ajuda a concentrar, mas cada um é cada um, não tem receita, né. Então, pessoal, é isso, vamos ficando por aqui e até semana que vem. Tchau.